Aí pessoal, vamos desformar a caixa aqui, tá? Prometido, que eu falei pra vocês no próximo vídeo. No vídeo anterior, eu falei no próximo vídeo, eu vou desformar a caixa pra vocês verem a facilidade que é desformar a caixa com prévio de duas cabeças. O que a gente completou aqui, a caixa ainda tá verde. Na verdade, a gente teria que deixar essa caixa de uns três dias. Mas como a gente precisa da madeira, da caixa, pra mudar pro lugar, então a gente vai fazer a desforma já. Então eu vou explicar pra vocês. Aqui, ó, eu já até cortei os arames aqui pra dar uma adiantada, deixei só uns aqui, ó, tá? Aqui desse lado aqui, mano. Aqui a gente prendeu com arame. Pra você que tá no vídeo aí e não tá entendendo, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar linkado dois vídeos aqui embaixo. Da montagem da caixa e do jeito que a gente fez o travamento aqui, tá? Eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição. Então eu vou tirar aqui os arames, né, ó, que a gente usou pra travar a parte de cá. Agora eu vou usar o pé de cabo. Eu vou tirar esses pregos aqui, ó, ó, de duas cabeças, tá? Que eu usei aqui, ó, preguei aqui pra caixa não ir pra lá na hora que a gente vai se concretando. Vamos tirar esses aqui, ó, ó, tá? Ó pra vocês verem a facilidade que é de você desmontar uma caixa. O que a gente vai fazer agora? Vamos desmontar essa gravata, ó, tá, ó, não força nada, tá vendo? Não força nada a caixa. Você não vai ficar batendo na caixa aí, ó, tá vendo? Ó. Cuidado com o prego, né, pra não ninguém pisar no prego. Se eu tivesse que bater aqui, aí eu ia, eu ia tá apontar a beira pra abrir aqui. Aí eu ia tá abalando a minha caixa, minha caixa tá verde. Então aqui, do jeito que eu tô fazendo aqui, ó, vocês tão vendo que aqui, ó, o prego de duas cabeças, ó. Ó a facilidade que é, ó. Sem bater na caixa, né, ó. Tira as gravatas, né, ó. Que a gente fez. Vocês vão ver a caixa aí, tá? Faltando. Tirar esses aqui. O prego a gente vai reaproveitar eles, tá? Ó, o prego tá perfeito, ó. Vai reaproveitar eles. Ó. Então vamos... Vou retirar essas duas aqui, que é o mesmo processo. Já nós voltamos na sequência aí. Aí, galera, retirei a trava aqui. Agora eu vou desmontar a caixa dessa parte aqui, ó. O prego tá aqui, ó. Vou fazer a... A retirada do prego, ó. Ó. Vocês veem que eu não tô forçando a caixa. Ó. Sem bater na caixa, ó. Porque a coluna ainda tá verde. Tá? Então... O segredo é você... Desformar... Vai desformar a caixa verde, ó. Você tá usando... Esse prego aqui, ó. Ó. A gente vai recolher, guardar todos os pregos. Ó. O que eu vou fazer, ó. Pronto. Tá vendo, ó. Desmontei a parte de cá. Agora, a parte de lá, ó. No caso, se você quiser desmontar também, você pode desmontar, senão você pode soltar ele aqui. Mas você pode vir aqui também, ó. Ó. De mesma coisa, ó. Tá? Ó. Ó que facilidade. Sem forçar a caixa. Ele não tá forçando a caixa. Não tá batendo. Tirar esse último aqui. E aí. Falta esse aqui agora, né, ó. Ó. O último aqui. Tá meio que desligadinho, né. Ó. Pronto. Sai já o... A parte de cá, né, ó. Vamos pegar ele aqui. Já tem mais um aqui ainda. Ó. Mais um. Mais um. Pronto. Tirei uma parte de cá também. Ó. Agora vamos remover essa aqui, ó. E aqui também a gente colocou uns pregos pra... Pra travar. Ali, ó. Pra vocês verem, ó. Ó. Como ficou a caixa. Agora. Agora é o seguinte, galera. O painel tá aqui, ó. Tá? Agora eu vou ver que lado que eu vou... Que eu vou usar ali no... Na... Na outra caixa. Os ferrinhos que eu coloquei pra travar a caixaria, né. Eu vou tirar. Deu uma batidinha aqui. Ó. Pra você ver como é que ficou perfeito, ó. A gente mostrou aí pra vocês. A... A gente mostrou pra vocês aí. Eu mostrei pra vocês a montagem da caixa. Travei a caixa. E ainda mostrei concretando. Agora. A gente fez a desforma. Pra mostrar pra vocês como ficou, ó. Tá vendo? Então é o seguinte, galera. Como eu... Desformei essa caixa aqui, ó. Como eu desformei essa caixa aqui. E ela tá verde. O que que vai acontecer com ela? Ela vai começar a perder umidade. Vai desidratar. A água que tem dentro do concreto. Ela vai começar a evaporar. Ela vai desidratar. Então o que acontece? O concreto ele demora 28 dias pra atingir a cura. É... No caso... É... No projeto da obra. Tá escrito lá que você tem que ficar... Hidratando. Jogando água no concreto aí durante 7 dias. Tá? Mas eu não tenho tempo pra isso aí. Eu acredito que nem você tem. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai hidratar esse... Esse... Pilar aqui, ó. Esse e os outros que a gente tá deformando. Como é que a gente vai fazer? A gente vai hidratar ele com a própria água dele. Tá? O que que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui, ó. Uma resina. Tá? Eu vou aplicar essa resina aqui, ó. A Smart Resina. Tá? E vou criar aqui uma... Vou aplicar a Smart Resina. E vou criar aqui uma proteção. Uma película. Uma proteção. Pra água não sair do concreto. Então essa água do concreto que tá aqui no concreto. Ela mesmo vai hidratar o concreto. Daí eu não vou precisar ficar jogando água. Então o cuidado que eu tenho é de não deixar ela evaporar e ela sair. Então eu vou aplicar, ó. O produto aqui já vem... Todo produto que vem pronto. Ele já vem pronto pra uso. Você tem que mexer, tá? Porque a parte desce pro fundo e fica... A parte de cima fica fina e a parte de baixo fica grota. Então você tem que mexer pra deixar uniforme. A gente já fez isso. Agora é muito fácil. Vou fazer a aplicação aqui, ó. Com o que? Com rolo, ó. Tá? Você pode usar a própria tampa aqui pra dar uma... Ó. Eu vou fazer a aplicação aqui no meu pilar, ó. Tá? Pra quê? Essa resina aqui, galera, ele vai criar... Ele vai criar uma proteção. Vai ser uma... Uma película, tá? Que vai segurar a minha umidade dentro do pilar. Então tudo com um pé concreto aí que você... Que você for... Desformar e... Porque se você mantém a caixa aqui, não tem problema. Você deixa a caixa aqui em sete dias, não tem problema. Mas se você retirou a caixa, aí você tem que fazer... Tem que molhar o pilar. Então pra mim não ficar molhando o pilar, gastando água e perdendo tempo aqui, Eu aplico essa resina e eu faço a própria água que tem, a própria água do pilar aqui, ó. Tá? Ela mesmo que vai ficar hidratando o meu concreto. Porque o concreto, ele desidrata. Ele vai ficando branco, esse branque centro. Por quê? Porque a água vai fugindo. Vai evaporando a água do concreto. E ela vai indo embora. Aí ele vai ficando branco. E aí ele não atinge aquela cura perfeita que a gente precisa do concreto. Tá? Esse processo aqui, ó. Você pode pedir aí pra uma pessoa que trabalha com você, junto, que trabalha aí com você, aí. Você já vem fazendo a retirada das caixas. Ó, aplica bem, tampa bem esses buraquinhos aqui, tá? Esses buraquinhos você aplica bem, bem passadinho mesmo, ó. Pra não ficar nem um furinho pra evaporar a água. Ó, aí você faz o seguinte, ó. Você vem e já vem fazendo a retirada da caixa e já vem uma pessoa atrás fazendo a aplicação da Smart Resina. O produto rende bastante, tá? O produto rende um balde desse aqui, ó. Nossa, eu acredito aí que você vai aplicar em quase todas as suas partes de concreto. Isso aqui, galera, não é só em pilar que a gente aplica, tá? Você concretou uma viga, desformou ela, se aplica. Um pilar, se aplica. Concretou a laje, ela começou a querer branquear. Você já dá pra você andar em cima dela, você já vem. Já aplica duas de mão em cima da laje. Aí você não vai precisar ficar molhando, tá? E a tua laje também não vai criar aquelas trincas, aquelas fissuras, ó. Tá? Olha, eu tô usando um rolo de lã, um rolo de lã baixa ou um rolo de espuma, tá? Você pode tá aplicando. Ou brocha também, não tem problema não, tá? Aí, ó. Você pode aplicar com a brocha, um rolo de lã. Que nem eu falei, um vai desformando e o outro vai aplicando. É rapidão que você faz isso aí, ó. Aí você vai fazer o seguinte, você vai prender a... Aí, galera, ó. Finalizei a aplicação, tá? Da Smart Resina aqui, ó. Beleza? Então é isso aí, ó. O que eu fiz aí? Eu criei... Eu criei uma... Uma proteção, tá? Uma proteção pro concreto, pra... O meu concreto não desidratar. Aí, o que acontece? Eu tinha uma casa, uma casa grande, os pilares reforçados. Então, se eu não cuidar, não tiver os cuidados aí pro concreto e ele não atingir a resistência, que é o 25 FCK que ele tem que atingir, quer dizer, não adianta nada. Então, eu tenho que... Eu tenho que tomar os meus cuidados, aplicar aí uma resina. Aí, eu não vou ficar jogando água no pilar. Eu não tenho tempo pra isso. A gente vai atrasar a obra, vai ficar molhado aqui. Então, eu já faço o seguinte, hidratamos o concreto com a própria água do concreto. A própria água do concreto vai ficar hidratando o concreto. Beleza? Ó, vou fazer o seguinte. Vou deixar aqui embaixo, ó. Na descrição do vídeo. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo aqui, o link, tá? Pra vocês entrarem no link. Aí, vocês já vão ver a Smart Resina, vários outros produtos lá da Dry Leve aqui, ó. Tá? Pra vocês. A Dry Leve é a parceira aí do canal Pelegrim em Construção. Então, já tem Smart Resina, vários produtos lá. Já clica lá, vai pedir a Smart Resina. Use o cupom PELEGRIM, tudo letra maiúscula, número 5, pra você ganhar um desconto. Beleza? Ó, olha o que acontece aqui, ó. Ela cria uma proteção, ó. Ela cria essa proteção aqui, ó. Tá vendo? Ela cria uma manta aqui, uma película. Ela cria e ela envelopa o concreto. Envelopa a laje e não deixa nem a umidade sair e nem a umidade entrar. Aí, seu concreto não vai perder resistência. Não vai perder resistência. E vai ficar um concreto e ele vai atingir aí seu 25FCK. Beleza? Galera, isso aí os vídeos da montagem da caixa. Vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo. O link pra vocês adquirirem o produto tá aqui embaixo também na descrição do vídeo. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like. Compartilha o vídeo aí. E até o próximo vídeo. Deus te quiser. Tchau, tchau. 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 Tchau.